Boa tarde galera, aqui é o Fabão do canal Seven Sports, estou aqui para passar a informação para vocês. Cruzeiro confirma que Vitor Lec fica no Cruzeiro, é, Vitor Lec estava aí com o imbróglio com o Atlético-Guaniense, mas o Cruzeiro confirma, Vitor Lec é do Cruzeiro, mais uma aí do Fabão, canal Seven Sports, um salve para vocês.